Não haverá tempo pra se despedir Ninguém terá tempo de se abraçar Pra dizer adeus, então depois partir E falar que nunca mais irá voltar Está chegando a hora mais desesperada Os fatos anunciam que Jesus já vem A igreja dessa terra será arrancada Levada para Nova Jerusalém Mas tem gente pensando que vai subir Sem a vida velha abandonar A pegada ao mundo, as coisas daqui No céu não vai poder entrar Pois no céu é lugar de santo Onde habita os santos dos santos Todos devem se santificar Já é tempo as trombetas vão tocar Abandona o vício, a prostituição As coisas desse mundo te desapeguem Pegue irmão Deixa a mentira Largue a falsidade Esqueça o engano E ande na verdade Te apreço em perdoar A quem te ofendeu Pois quando escrita está Na palavra de Deus Segui a paz com todos Que a santificação Pois do jeito contrário Não haverá salvação Ninguém vai escapar Do juízo de Deus Todos vão se prostrar E conversar com os lábios Que só Ele é Senhor Que Ele é verdadeiro O alfa e o ômega O último e o primeiro Escute, agora é tempo De se arrepender Pois a qualquer momento Vamos desaparecer A hora está chegando Jesus voltando está E os anjos aguardando Pra começar a tocar As trompetas Os anjos vão tocar As trompetas Em breve se ouvirão As trompetas E quem tiver em Cristo Vai subir, subir, subir Vai ter supensa em relação Aquele dia De te gritando Em tremendo a agonia Enquanto os salvos Com Cristo Já vão estar Volte pra Cristo Porque em breve Vai tocar Assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até o ocidente Assim será a volta Do Filho de Deus Esteja preparado Porque muito em breve As trompetas Os anjos vão tocar As trompetas Em breve se ouvirão As trompetas E quem tiver em Cristo Vai subir, subir, subir E ao som das trompetas Os anjos vão tocar As trompetas Em breve se ouvirão As trompetas E quem tiver em Cristo Vai subir, subir, subir A luz Ao som das trompetas As trompetas As pete, subir, ver As trompetas As trompetas As trompetas As trompetas Legenda Adriana Zanotto